E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Então para ver o que cê fala Sabe eu não volto atrás Senta e repara que tudo é tarde Na transa satisfaz Eu sei que nada vai ser como antes Mas não te quero distante Ou talvez é a única opção pra nós E eu te queria como um par Mas você nem me quer ter pá Foi bom enquanto era chantê Mas hoje é só arrevoar E agora o que dá pra fazer? Se a sorte já virou azar Cê mente pra me convencer Eu minto e fingo acreditar nas suas mentiras E no fim isso resulta em brigas Fofocas intriga a vida De ser linda e cê fica tão linda E quando eu vi já me contradizia Logo eu que disse que não vou voltar Tô me arrumando pra te buscar E é impossível esconder E eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Eu sinto que faz falta Mas o orgulho atrapalhou a nossa sorte E agora o que que a gente faz? Será que é tarde demais? Sem ter repara que tudo é tarde Na transa satisfação O que que a gente faz? Será que é tarde demais? Eu sinto que faz falta Mas sem o meu pano antes Cê mente pra me convencer E eu me indivíduo acreditar O que o titular ele não é a tua